aqui tem até torcida organizada até... Tonhão não, ali é rosa chegou aqui para torcer, ó é... vai bora, bora Tiringa oh meu Deus, olha a camisa que ele está, ó oh aqui é coringa, meu filho coringa não vale nada não, rapaz bora, vai para o jogo eu gosto de ver assim eu gosto de ver assim coringa não vale nada não aqui, aqui é briga de que que tu estava falando, Tiringa? de que, é de... como é? aqui é briga de gente grande de, de, de leão? de leão de que? de leão oh não, você não vai deixar joga, 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 joga joga, 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 joga tá conversando, mas que é coringa que é coringa? oh Tiringa oh Tiringa, mas amanhã o jogo do Corinthians não é hoje não hoje não, tu vai matar um idiota oh Tiringa eu tô comemorando logo hoje tá o que? tô comemorando logo hoje tá o que? tô comemorando logo hoje tá o que? tô comemorando logo hoje, pô por que que tu não fala direito? e aí é que ele é certo e não sabe nem rolar joga para um rumo rápido e vai rolar para outro oh joga assim, oh iiii maria, quem será que vai levar essa, hein? olha aí, joga, 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 joga rapaz, olha que negócio, lampe, oh é, 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 eu já vi a Leijá jogar, agora segue a primeira vez espirrou, velho? ou o taco, ou o taco, mas eu quero fazer isso mesmo com ele que ele não sabe jogar depois eu vou matar minhas bolas tudinho pode deixar comigo e é da lampe os bete, oh é da lampe os bete errou, foi na minha, perdeu o bola errou, perdeu, o certo é certo ah tô dizendo que ele não sabe jogar rapaz oh meu primo por gentileza, filma aqui para nós, por favor filma aqui para nós esse jogo é assim, oh oh, iiii maria, começou a dar ruim, viu? vai velho, vai velho que a minha torcida é toda sua jantar eu não quero que eu não sei de ninguém não, irmão bora, corintiano fraco bora, mambo corintiano, olha esse conjo que não vai tomar abaspera, abaspera, abaspera abaspera, 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 abre as pernas para aqui o furido entra, olha o furido vai entrar na cadeia vai rapaz ei, parou vai, vai, vai bora, a joca Vai! Isso! Oh! Vai! Bora! Bora! Coritinha do prato! Oh Tiringa! Hã? O gado do terreno dos outros é o quê? Vinto! Não senhor, eu sou um gado... Gado daqueles antigos, aqueles valentes, já carioca! Oh! Gado carioca! Carioca! Oh Tiringa, mas por que você está usando a camisa hoje mesmo? Eu estou como uma alune! Está o quê? Como uma alune! E que Coritinha vai ganhar? Hã? Coritinha vai ganhar! Oh velho, amanhã joga Corinthians e Fortaleza. Quem leva? Fortaleza! Fortaleza! E Corinthians e Fortaleza não! Oh! Ei! É meu filho! Até a 1 ainda! E Fortaleza vem do Corinthians! O Corinthians não pega, porque ele não pega no time mentiroso, ele é fraquinho! Ih! É o quê? É fraquinho, é mentiroso no Corinthians! O time é fraquinho, velho! Você vai tomar no papel, viu? Pois é! Vai, bora! Bora! Vai! Vai jogar ruim! Vai jogar ruim! Tu joga ruim! Mas tu joga ruim, viu Tiringa! Ô velho, joga direitinho! Nós vamos atentar ele aqui agora! Ele vai perder esse jogo! Vai jogar ruim, meu Tiringa! Bora! E aí, peraí! Ei! Ei! Ó! É! Viu? Vai atrapalhar o lugar! Droga, rapaz! Olha aí! Olha aí! Droga! 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 Oh! Eu não vou falar mentira não! É coriga mesmo! É coriga mesmo! É coriga mesmo! Vai perder por fortaleza! Vai perder por fortaleza! Digo! Mas vamos lá! Galo no terreno dos outros! Mas eu estou no lado de chegar a sua carro! Então vamos nós dois agora! Bora! Arruma vocês dois aí! Arruma vocês dois aí! Arruma vocês dois! Arruma! 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 Se liga! Abra aí! 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 Vou deixar eu falar uma coisa para vocês galera! Amanhã! Vamos falar sobre os palpites! Vamos! Amanhã! Amanhã está... Hoje! Amanhã a Lampios está a milhão! Ó! Sua aposta no lugar certo! É aqui na Lampios 10! Seu palpite no lugar certo é aqui! Viu? Então vem! Faz a sua fézinha! E Tiringa vai se arrombar! Porque eu vou voltar para quebrar! Oxe! O que é que tu está fazendo aí? Ia não vai dar! Vai dar o que? Vai dar o que? Vai dar o que? Vamos! Vamos! É nós dois! Vem para! Vem para! Tunel bonzão! Tunel bonzão! Chegue! Vamos! Primeiro que não adianta! Cegou! Oh! Eixe meu Deus! Vai! 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 Isso aí é cagado! Não é jogo não! É cagado! Não é jogo não! 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 Fica tentando! É o que pai? Vamos! Bora lá rapaz! Joga o jogo! Você não está com esse negócio aqui! Dá o que? Dá o que? Dá o que? Vai! Vai! Como é a mão? Não! Como é a mão? Ele está tão felizinho que conseguiu ganhar ela do velho! Agora ele está aqui perdido oito por velho! Está aqui perdido oito! 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 Oito aqui! Oito aqui! Oito! 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 Ação que você faz! A camisa do Curitio aqui foi para ser respeitada! Se der o Curitio de roben na hora de ir a camisa! oh, está de branco não está bom de palpite? eu? sim virado na perna tu como é que o filho de rapariga está jogando bonzinho? olha aí caminhada dele aí está jogando demais é corinta é corinta vamos corinta eu gosto assim, desse povo confiante eu gosto assim eu gosto só de plantar que a colheita será das melhores possíveis eu gosto só de ir plantando, daqui a pouco eu te mostro como é que faz cada uma, cada uma vamos, tira aquela bola lá não, isso é um paturinho vai, vai vai Malu, oxi demora da porra para jogar oxi, ai doidão aqui eu vou só assim olha lá a Flora falando vai isso bora vai ei, ei, ei sai fora meu irmão pega na minha bola você me ganhou é eu que joguei a bola para a boca agora, porque eu que joguei o que foi? ah meu irmão você me ganhou que estava roubando isso aí mesmo, está certo vai isso, vai ae bora oxi por isso que ele ganhou ah rapaz não não nada disso nada disso ó eu vou fazer um joguinho aqui com ele bem nozinho ah arara, chega pato ele cessa eu vou tirar logo um dali para depois eu matar a bola por enquanto é essa daqui ó ó aprende, tá? pô não, não faz isso não, não era a bola que fechava o jogo, matava o treze vai pato vai pato bora pato bora pato bora perdeu, perdeu, perdeu olha lá valeu é pato é pato, é pato, é pato é pato eu vou jogar igual gente grande, porque eu não sou idiota é assim ó é assim ó aprende aí ó oh oh porra, enxou ó porra mora perdido, mora perdido vai pato vai pato vai pato perdeu, já perdeu vai mora perdido vai 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 que essa regula da sinuca agora é olha vai que é só arrumar ah está perdido mesmo pronto, arruma aí a minha arruma a minha perdeu não, esse é um esse é o joguinho dele que é o joguinho dele olha cara, que é um jogo que eu não estou sentado a policia nem um pouco mesmo que o policia vai vai pato isso vai já era aê já era, já era acabou o chico que 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 mora da porra é essa vai passar o dia senhor olha aí ó olha não tem roda não só o pé que 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 ele olha espera aí o senhor faz um cigarro aqui desenrola meu filho não, eu vou pôde ficar não, você está fumando tu faz um cigarro não, eu vou pôde ficar desenrola bora chalaca esse porra não tem roda não está com medo está com medo não, não, eu vou pôde ficar tu vai fumar pô gente tu vai fumar um cigarro vai fazer outro rapaz quer que eu jogue agora? caramba se quiser que eu jogue liga mesmo que você quiser enrolar é o que você quiser bota em frente quando quiser liga é coisa homem não mexa nas bolas não vem dizer vem dizer enrolar a coisa melhor do mundo é o puto hum é uma verdade eu quero ver eu vou no puto é o que? qual mais? o que? é o o que? o que você está falando o que? o que? ah fala na boca de cor não fala não, caiu ali ah essa morra é feita ela veio do maranhão ela vai ficar maranhão que tudo o que? que vai ficar ela vai morar acaba do maranhão é topado meu patrão é tudo essa morra é feita ela vai morrer aqui que vai morrer na terra aqui essa é nova essa eu não sabia não ah cara cara desse todo de bater eu não aí, está vendo? é pra olha aí, ó aprende aí, ó pato aprende aí, ó pato aprende aí, pato aprende aí, pato eu vou assim, ó só no efeito do senhor ó ó vim a pato 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 ai é fraco pato 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 caralho ai ai vira a mão dela ei calma ai não mexa não pato ei sou eu pato pato ei pato ei pato ei pato ei pato ei tchê ei sabe o que ia perder sabe o que ia perder sabe o que ia perder é estranho a vez é assim é assim mano é assim não não sabe o que ia perder sabe o que ia perder sabe o que ia perder tu não perdeu não? entendeu? será que o que ia perder m tchê correu com medo caralho no dedo até São Paulo pá no pau dedo correu com medo sai o que eu quero ver sabe o que ia ganhar? já estava ganho já estava ganho já estava ganho já estava ganho Bonito, eu não perdoe a perda! Vem cá, vem cá, vamos falar de palpite, senão nós já enrolarmos para fazer esse filho de rapariga, vem cá, vem cá Fala! Porque agora mudou o assunto aqui, deixa esse filho de rapariga para lá Ô, velho, tu está bom no palpite? Fala aí! Eu estou, eu estou, eu estou achando a sua mão Ó, vai ter amanhã, os jogos de amanhã, dez horas da manhã Everton e Chelsea Ganha o Chelsea Porra! Caramba, bicho, eu acho que a Lampersberg vai te contratar, já contratou, né? Já contratou Já, já E agora está oficialmente contratado, porque pelo menos você tem palpite bom Tem palpite Diferente de um pouco Tem palpite bom essa porra 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 Não sabe nem falar o nome do time Como é que vai dar palpite? Tu sabe falar o nome do time? Ai, que lasca Isso aí não sei ninguém Tu sabe falar os palpites de palpites de palpite? Fala aí o nome do time Então vamos ver, pronto Vamos ver, se você acertar o nome do time que vai ganhar aqui agora Se você acertar Aí você vai ficar de gandula na Lampersberg Ó, amanhã tem Ó, meio dia e trinta Doze horas e trinta Meio dia e trinta Amanhã, de manhã Meio dia É... O Estran e Arsenal Hoje é o meu irmão Como o Estran? Como é o nome? O Estran? Como é? Estran? Como é o nome? O nome do time é esse? Eu nunca tivemos o nome desse time aí Como é o nome? Estran Estran Como? Não, só mais um fato para o povo entender Estran 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 Fala direito rapaz Fala direito rapaz Fala direito rapaz Fala direito rapaz Estran e Arsenal Quem leva? Gosta Está vendo como é que você falou? Sem gaguejar Vai meio assim Vai meio assim Que ideia Bota de pé Esse barco Esse barco aí não custou não Não, não, não Olha não Não, não Não, não Olha para você que pariu Olha para você que pariu Oh Campeonato Brasileiro Corinthians sem Fortaleza Fortaleza ganhou Fortaleza Corintão vai não É o Fortaleza Fortaleza Que ganha Esse aí O Corintão Pesta valeria também olha aqui, olha, tudo que é não, ai, 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 ai olha, olha aí o peito de dinheiro esse que virou a folha virou a folha, virou a folha virou a folha, virou a folha, virou virou a folha, virou virou, virou, sabe como é que vira a folha olha, olha ô Tiringa, fala para ele para o teu canivete, como é que é? teu canivete é bom? teu canivete é bom? Oxe ô, oxe, aí, ô meu irmão aí corta dos dois lados, não é não Tiringa? o canivete? isso aí é quando, isso aí é que meu pai me acompanha todo dia de manhã aí, 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 ó, aí corta dos dois lados corta, ele corta dos dois lados aí é verdade, não, você está certo corta dos dois lados, vou filho é folha, é folhinha é folhinha, folhinha folhinha, folhinha folhinha, vamos para o último palpite Curitiba e Fluminense Fluminense Curitiba se ele falasse que Curitiba ele ia para o Fluminense é, Curitiba é Curitiba eu acho que vai de empate eu ia de empate não, eu vou é Curitiba pronto, tem que curtir então galera, os palpites são esses aí vamos para esse vídeo não tem mais não não tem mais não? não tem mais não? tem um monte mais mas vai mudar no menu não vai falar de novo vai com um que direita gemendo essa criatura vai falando fala direito caralho que porra é essa rapaz que porra é essa rapaz mas moço eu quero que você mora que diabete galera, vamos parar vamos parar a briga e cada um ser mais gentil que no futebol do mundo o primeiro é o Brasil e é o seguinte seu palpite no lugar certo é aqui na lampe osbet o link está aqui abaixo na descrição você vai lá e coloca a palavrinha mágica que é o código de afiliados cu de gambá pode mudar essa perna cu de gambá não 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 por que? cu de gambá não quem foi que disse que não é cu de gambá mas ele falou que não é cu de gambá não é? é, está vendo aí? é cala a bolinha falou que ele recebeu o cheiro olha aí viu? só de gambá está vendo aí? por que? é? por que aí? não, é isso mesmo vamos almoçar, vamos almoçar é nós estamos juntos é nós, estamos juntos